E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Ótimo, ótimo. E aí? Quer que eu tiro? Eu tiro. É de fuder, né, mano? Então, a minha vez, tu vai tirar voto, viado. Graças a Deus, sem aglomeração, graças a Deus, né? Uma mesa com seis pessoas. Então, que bom. Eita porra. Não, não é seis pessoas, não. É seis, cinco caras e uma mulher. Meu Deus do céu. Tem que ter o de errado com vocês aqui. Que vida paia, né? Que bom que vocês estão aqui. Tudo bem? Tudo bom que vocês? Tudo bem? Vamos começar, cara. Vou começar a falar umas coisas que me deixou indignado ultimamente. Tá todo mundo falando. E eu tô um pouco puto. Que eu não gosto. Big Brother? Porra, quem tá assistindo Big Brother? Levanta a mão. Aí, ó. Eu não. Mas como é que dá tanta audiência essa porra aí? Eu queria... Cara, eu tô indignado porque todo mundo acha isso no Big Brother. Meu Deus, que coisa... Eu só vejo as notícias. Só vejo as notícias. Eu acho que, pra me chamar a atenção, tinha que ter uma galera pica no Big Brother. Eles meteram o Fiuk no Big Brother. E eu nunca assisti. Eu só vejo as notícias. Fiuk! Que é o Fiuk, velho? Porra, põe o pai dele. Eu vi um vídeo, o Fiuk comeu a menina e foi chorar. Você viu isso? Ele transou, eu fui pro banheiro. Ai! Ai, eu fui ver embaixo. Será que ele broxou? Pra chorar? Só se a menina tivesse me comido daí. Quem que transe e chora? Eu ia chorar, só... Tira o dedo, tira o dedo, tira o dedo, tira o dedo. É uma turma avulso, cara. Sabe? O Tiago Leifere apresenta. Não dá emoção, Tiago Leifere. Não. Não dá, né? Tiago Leifere é coxinha, né? Ele fica lá... Bota o João Kleber pra apresentar. O João Kleber é legal, né? O Fiuk ia transar e ele falava... Para, 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 para! Para, boy, sua cabecinha, sua cabecinha, sua cabecinha. Tinha que ter uns passos e panto legal, sabe? Eu já sou nervoso. Eu ia botar o tiririca. Tiririca, eu gosto. Tiririca é legal. Na hora de votar, tiririca, você ia votar em quê? Ele falou, ó, votar no Fiuk. Por quê? Porque eu achei ele uma bestada. Ai, que retardado. Eu gosto, cara. Eu gosto. Põe o Fabio Júnior. Fabio Júnior ia comer todo mundo. Põe a Gretchen. Põe a Gretchen. Põe a Gretchen. A Gretchen, Fabio Júnior. Imagina que legal. Quem casou mais ganha prêmio do líder. Quem se separou mais é o anjo. Põe o Bozo pra cheirar umas carreiras. Não! Aí, tentaram botar uns artistas. Botaram o Projota. Projota. Eu fui ver o que era o Projota. Ele é um rapper. E aí, eu gosto de rap. Eu gosto de rap. Só que eu gosto de rap, mano. Dá uma louqueiragem. Sabe? Você pensa em rap, você pensa o quê? Racionais. Não é? Muito doido. Mano Brown. Bigodinho. Os revólveres. Você pensa em sítio louco. Não é? Uh, Colombo. Tó, 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 tó. Não. Fui ver as músicas do Projota. Não passa a realidade. Que o Projota foi pra Xepa. Ele não sabe o que é moela. O que é moela? Vontade de dar um morro. Aí, eu fui atrás de uns rap raiz que eu ouvia antigamente. E olha a minha referência de rap. Presta atenção. Vê se isso aqui não dá medo do ser humano. Presta atenção. Escuta aí, ó. Tem uns passarinhos, mano, no meio, ó. Acharam. Eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Vou aqui. Seguindo assim. Só vocês. Escuta aí. Mano, ouvindo a música dessa. Você pode ser formado em Harvard. Ouvindo a música dessa. Não dá uma vontade de roubar? Brincadeira, galera do rap. Amo vocês. É por vídeo. Senão eles me matam. Não dá uma vontade de roubar. Obrigado.